Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça E não entende como te perder E tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror E sinto que também está sofrendo E a mesma maldade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo morreu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça E não entende como te perder E tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Eu duvido em seu sonho Sinto que também está sofrendo Eu duvido em seu sonho Seu desejo só eu acredito Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido em seu sonho Eu duvido em seu sonho